O que é o sistema eleitoral em Timor-Leste? 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 O sistema eleitoral em Timor-Leste? O que é 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 o sistema eleitoral em Timor-Leste? 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 Houve partidos que se começaram a formar, mas, por exemplo, o Xanamém Guzmão não se constituiu enquanto autor político e, portanto, se as candidaturas dependessem de partidos políticos, ele não se poderia candidatar individualmente, havendo a possibilidade de haver candidatos individuais, por isso já permitiria a sua candidatura. E, portanto, as eleições para a Assembleia Constituíte foram feitas neste contexto. Mais tarde, a Assembleia elabora a Constituição, também aqui partes do desenho institucional que depois acabam por condicionar a evolução posterior e, quando chegamos a 2005-2006, com particular a infância em 2006, haveria eleições novamente, eleições gerais, para o Parlamento e para a Presidência da República em 2007, o ciclo eleitoral de 2007. Ao mesmo tempo, desencadeia-se a crise de 2006-2007 em Timor-Leste. E havia aquela particularidade é que, com as leis, o sistema eleitoral tinha sido criado pela UNDAET, não havia um sistema eleitoral em Timor-Leste. Ou seja, se houvesse eleições, teria de haver o desenho de um novo sistema eleitoral. E este foi um dos principais pontos da minha análise, ou seja, como é que foi criado. E, surpreendentemente, aqui não se pode dizer que tenha havido um padrão da ONU ou que tenha havido uma imposição da ONU em relação ao sistema eleitoral. E ouvindo o que a Paula estava a dizer sobre as características do Timor-Leste, mais uma vez, se verifica aqui uma pluralidade de recursos que o Timor-Leste tinha ao seu dispor. O que acontece é que, em 2005, 2006, no final de 2005, havia que desenhar o sistema eleitoral em Timor-Leste. O partido que estava no governo era a Frecli e a ministra... Perdão. Na altura, a ministra é uma pessoa que pede ajuda às Nações Unidas para a área, na área eleitoral. É enviada uma missão de avaliação das necessidades, Manage Assessment Mission, para Timor-Leste, mas a ministra tinha deixado claro que o sistema eleitoral que tinha de ser desenhado pelos timorenses, teria de ser desenhado pelos timorenses. A missão começa a desenvolver o seu trabalho, mas as conclusões da missão são vistas pelos timorenses como demasiado impositivas, interferindo naquilo que devia ser a soberania nacional. Muito rapidamente é deixada de lado a hipótese de ser a ONU colaborar na elaboração do sistema eleitoral timorense e o que a ministra faz é pedir auxílio a Portugal e, portanto, pede uma equipa de cooperação portuguesa para auxiliar no desenho das leis eleitorais em Timor-Leste. E é isso que vem a acontecer. Há uma equipa do governo de Portugal, do Secretariado de Técnica de Administração Eleitoral, na altura, que vai desenhar as propostas do que seriam as leis eleitorais em Timor-Leste, de acordo com as orientações da ministra, da pessoa, de acordo com as orientações do governo. E, portanto, o que eles desenham é o draft do que deveriam ser as leis. Isso deveria ser submetido ao Parlamento, entretanto há a crise institucional, há a demissão do Mário Alcatir e do primeiro-ministro, portanto há aqui uma turbulência e esta turbulência acaba também por contaminar o debate sobre as leis eleitorais. Ou seja, o conflito é canalizado para dentro deste debate e o debate acaba por ser em torno das questões que havia aqui em cima da mesa, mas também no contexto deste conflito. No Parlamento surge uma outra proposta de lei dos partidos de oposição, um projeto de lei dos partidos de oposição, que, surpreendentemente, reproduz grande parte do sistema eleitoral que a UNTEX tinha proposto para a Assembleia Constituinte. Portanto, temos aqui duas propostas em debate. Uma da Frente Lindo, que é muito semelhante ao sistema eleitoral português, a dos partidos da oposição, que é muito semelhante ao sistema eleitoral que a UNTEX tinha adoptado na Assembleia Constituinte. Há que dizer, quer em relação a um, quer em relação ao outro, que convergiam nos pontos principais, ou seja, eram sistemas eleitorais proporcionais representativos e com círculo único nacional, o que quer dizer que os resultados seriam sempre bastante proporcionais e a tradução de votos em mandato seria sempre bastante proporcional e, como se tratava de um círculo único nacional, permitiria a representação de um elevado número de partidos no Parlamento. A fórmula escolhida pelos partidos da oposição era a fórmula de área, que permitia uma maior proporcionalidade do que a fórmula proposta pela Freita Lindo, era o método de onde, como nós também temos lá em Portugal, cuja representatividade, a proporcionalidade não seria tão grande como outros partidos da oposição, mas ainda assim era bastante proporcional. Um elemento que foi também determinante foi uma proposta, e a que vinha na proposta do governo da Freita Lindo era haver uma cláusula barreira de inicialmente 5%, depois que passou para 3%, que fazia com que os partidos que não conseguissem, no total nacional, atingir o mínimo de 3% dos votos não seriam considerados para a repartição dos mandatos. Portanto, todos os partidos tivessem menos do que isso, do que 3%, ficariam abaixo da divisão de mandatos, não entrariam para a divisão de mandatos. Claro que depois há aqui umas contas a fazer e se nós aplicarmos isto sobre os votados da Assembleia Constituinte, isto acaba por reduzir muito o número de partidos no Parlamento, o que também veio a acontecer não só em 2007, mas ainda mais em 2012. Por outro lado, e o argumento escolhido é, é preciso concentrar esforços nos partidos que já existem e não permitir a dispersão, e estas cláusulas barreiras existem em muitos países, existe por exemplo na Alemanha, não é uma característica anormal, digamos assim, permite uma maior consideração nos autores políticos que já existem, que são mais fortes e permite-se também uma maior consolidação democrática. Portanto, quando nós estamos aqui a falar de opções em termos eleitorais, há sempre trade-offs, não há opções certas ou erradas, há sempre os efeitos que nós podemos prever, de alguma forma, resultantes dessas opções. Um dos pontos principais, e aqui é uma questão que até hoje se mantém, talvez tenha vindo a gravar, também é o papel da Administração Eleitoral. O Secretário Técnico da Administração Eleitoral, que é quem põe em prática e vem implementando o processo eleitoral, está na dependência do Governo, tem sido sempre bastante forte e também tem sido, tinha um desenho e já uma experiência, de certa forma, forte e estava na dependência do Ministério. É mantido como dependente do Ministério da Administração Estatal, da Administração Interna, digamos assim, e a Comissão Nacional de Eleições, que devia ser um órgão independente, tem poucas competências e tem poucos recursos. E mesmo havendo este desenho, que é de certa forma assimétrico, quem deve fiscalizar o ato eleitoral é a Comissão Nacional de Eleições e, portanto, é de certa forma enviesado ter uma autoridade, sob a autoridade do Governo, que é quem implementa as eleições e não ter um órgão forte que fiscaliza, o desenho institucional mantém-se dessa forma. E mesmo a assistência eleitoral da ONU é feita já sabendo disto e, durante o trabalho de campo que eu fiz, o que me referem muitas vezes é que há muito maior assistência eleitoral da ONU que é dada ao Organismo Eleitoral Governamental do que a Comissão Nacional de Eleições, que é quem deve supervisionar o processo. E, portanto, há um processo eleitoral, um sistema eleitoral que tem uma autoridade assimétrica em que grande parte do poder reside num órgão governamental que implementa as eleições e não na entidade que deve fiscalizar. E, portanto, o sistema eleitoral, tal como foi desenhado em 2007, é o sistema eleitoral que se mantém até hoje. Em relação a estas insimetrias, elas foram até, de certa forma, agravadas. Por exemplo, para as eleições de 2017 houve uma reforma profunda da Comissão Nacional de Eleições, cujos poderes foram sendo ainda mais reduzidos e, portanto, ficou, de certa forma, este desenho ainda mais, agudizou-se ainda mais este desenho e esta dependência da Comissão Nacional de Eleições dos órgãos do Poder. Portanto, não é o desenho, é para o proceder, um bocadinho contrário ao que se desesperaria de um órgão independente. Mas, em relação à população e em relação à articulação do sistema eleitoral com a população timorense, tem vindo, de certa forma, a responder às necessidades e eu fazer uma representação bastante equilibrada dos votos e dos mandatos, entre votos e mandatos, com estas pequenas nuances. E tem vindo a canalizar o conflito, ou seja, as eleições têm sido sempre bastante participadas e a população vê o sistema eleitoral como sendo, de certa forma, justo e de ser imediata e se percepcionar como é que os votos são trazidos em mandatos. Depois, também há uma questão curiosa aqui, isto foi aflorado nas intervenções anteriores, que é a participação dos elementos, de alguns elementos da cultura tradicional no processo eleitoral. Especialmente em todos os processos eleitorais, o que tem vindo a existir isso foi muito forte nas eleições de 2012, foi uma iniciativa chamada o Pacto para a Eleição Pacífica, em que os membros da Comissão Nacional de Eleições convocam os líderes tradicionais e os líderes dos principais partidos para fazerem um acordo, como o próprio nome indica, para que a eleição seja pacífica e se desenvolve acordo com as leis do Estado de Direito. E, portanto, aí há um convocar de uma outra ordem de forças, do subnatural, do sagrado, do Hamulak, dos antepassados, e é como trazer uma nova fonte de coercividade, de legitimidade para o processo eleitoral. E este mecanismo, e mais uma aqui, uma vez voltamos a relação do Estado Liberal com o Estado Tradicional, não está previsto em nenhuma lei, não está previsto em lado nenhum. Foi uma iniciativa da Comissão Nacional de Eleições e que foram a nível local, Pacto para a Eleição Pacífica, e que foram a nível local, aos diversos sucos, fazer este processo. E eu entrevistei vários comissários, que já estavam na Comissão Nacional de Eleições há vários anos, que me diziam que era necessário fazer esta cerimónia, que era a cerimónia de abertura, não só a nível central, mas depois a nível de cada suco, e depois fazer a cerimónia de encerramento. E, portanto, depois da eleição, voltavam a cada suco para fazer novamente a cerimónia de encerramento e de agradecimento. E, portanto, isto era convocar uma outra ordem de forças, que não a ordem de forças do Estado Liberal, para um processo do Estado Liberal ele próprio. E, portanto, quando nós analisamos, e analisando as eleições em Timor-Leste da ciência eleitoral, tem sido um elemento central da consolidação do Estado, tem sido um elemento central da participação popular, obviamente que a participação popular não se deve disputar nas eleições, e isso é também uma das grandes armadilhas do sucesso em termos de medida, em termos de participação, mas, de facto, a participação eleitoral tem sido elevadíssima e há um grande conhecimento, uma grande adesão da população a estes processos. E, mais uma vez, no desenho do sistema eleitoral, a ONU foi deixada de lado deste processo e foram as eleições timorenses que implementaram e que desenharam o sistema eleitoral que elas já tinham, de certa forma, em mente e para o qual precisavam de apoio técnico, mas que foram pedindo e que foram tendo esse apoio técnico à medida das suas necessidades e de acordo com o objetivo que elas próprias tinham desenhado. E, portanto, esta é uma das grandes surpresas das conclusões a que eu cheguei. Ah, e uma questão em relação ao género, porque o Rui estava aqui a falar da participação de género, Timor-Leste também tem uma lei das cotas, portanto, é uma mulher em cada três candidatos, ou em cada três candidatos tem que haver membros do género e do outro, e, a certa altura, é um dos países do mundo em que tem mais participação feminina. Agora, se essa participação se traduzem substancialmente, isso é outra questão, mas em termos numéricos é um dos Parlamentos com maior participação e também tinha isso, também se podia ver na Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, o sistema natural em Timor-Leste e as eleições têm sido o elemento central da construção do Estado, da convocação da participação popular e foi criado, embora ao mesmo tempo no âmbito da intervenção da ONU, de forma praticamente autónoma pelos timorenses. Obrigada.